Fala galera, beleza? Para quem não me conhece aqui, quem fala é Gretiano, trazendo mais um vídeo para vocês e como eu disse, né, eu botei lá na página que eu ia estar trazendo as novidades da DLC que veio para o Brasil com o nome de loucuras à beira da lei, uma coisa assim, uma coisa bem em sessão da tarde, sabe? Então galera, vamos aqui, vamos começar, né, já? Deixa eu aumentar aqui o áudio do jogo que estava baixo, esqueci que eu tinha baixado e já vamos começar de início galera, abrir aqui, né, óbvio, vamos aqui logo na Elitash Travel, já que é a primeira e a gente aqui já pode ver dois novos veículos, né, no caso o Volatus, creio eu que seja algum primo do Volito, Ah, para a Sodia, e o Nimbus que é o novo jatinho executivo, esses dois aqui galera, eu não sei se vai rolar comprar, mas vamos ver, né? Na Legendary Motorsports a gente tem cinco novos veículos, né, o Reaper, né, o ceifador, como todo mundo estava louco atrás, o FMJ, o Grot Bastia, que foi o que apareceu no trailer e ninguém sabia qual exatamente era, E os outros dois que também apareceram no trailer, né, que foi o Benefactor XLS e o Enos Windson Drop, que é um, igual um Enos que eu tenho, só que esse aqui é conversível, conversível foi áudio, conversível, né, é isso, tá? E, deixa eu ver aqui, o XLS tem uma diferença de preço, então significa que ele tem o normal e o blindado, né, pra variar, bom, aqui, então, os carros estão, eu, na minha opinião, eu achei até o carro, os carros um pouco barato, né, Eu esperava algo bem mais acima do que o comum, porque, como vocês devem saber, quando não, e ainda é, né, o T20 saiu e ele custou R$ 2,200,00, então eu imaginei que esses carros custariam aí em torno de R$ 2,5,00, R$ 3,00,00 cada E, não, eles até saíram com um preço acessível, né, obviamente a gente vai estar comprando aqui, eu vou estar comprando, acredito eu que eu vá comprar esses três primeiros aqui, e veja o que é que eu faço com esses outros dois aqui embaixo Na Dock Station, né, que não era pra ter sido, veio o Tug, né, o barco de pesca, o barco que acredito eu que esteja aí pra ajudar nas coisas, né, que dá pra carregar, nas muambas, que nem eles estão chamando Na Warstock, vieram algumas coisas interessantes, cara, veio esse tal de caminhão chamado Brickade, que a gente já tinha também visto no trailer da DLC E o mais irônico, o mais foda que eu vi até agora, é que ele corre pra caralho, esse caminhão, eu vi um cara fazendo live hoje, 6 e meia da manhã E, mano, corre demais esse caminhão, tá, quem tava fazendo live foi o Anubis, eu vou deixar o link pra o canal dele aqui embaixo, apesar dele dizer que o canal está Desativado por um tempo, enfim, veio o Cargo Bob, né, que como vocês sabem, o Cargo Bob não era comprável, né, foi comprável Numa época atrás que você fazia um glitch e você conseguia comprar ele, e veio a outra versão do Cargo Bob, que é o Jet Sand Que é esse Cargo Bob diferenciado aqui Mais uma vez, coisas feitas para você carregar as suas muambas, né, todo o resto não teve mais nada O Buzzer tá com promoção, né, principalmente se vocês estiverem vendo esse vídeo aí na época que ele está em promoção Deixa eu ver o que mais, ah, os, meu Deus, os escritórios, né, como vocês sabem, vieram 4 escritórios, né, cada um custando um valor de 3 milhões e 100 Tem 1 milhão, 2,250 e o outro de 4 milhões que é na Maze Bank Tower E como vocês devem saber, eu moro perto da Maze Bank Tower, basicamente eu moro do lado, então vai ser o que eu vou comprar Lembrando que, da mesma forma que os Yates tem as suas personalizações, ele aqui também tem as suas personalizações, tá Então aqui você vai escolher o estilo, né, como vocês podem ver ali na miniatura dele E de acordo com o estilo que você escolhe, galera, ele vai ficando mais caro, tá A mais cara que eu vi é essa aqui, essa toda essa glacial Na assistente você pode escolher entre homem e mulher, para ser seu assistente ou sua assistente Na organização você vai escolher o nome da organização de vocês aí, é uma coisa que eu vou fazer depois Então, né, aqui você troca a fonte da organização e escolhe a cor, né, como vocês devem saber Como vocês perceberam pelo canal, completamente verde Obviamente a minha organização vai ser a verde Armário de armas você pode adicionar, não sei direito o que acrescenta Cofre também pode adicionar, tá Lembrando que cada coisa que você coloca vai ficando mais caro Como você pode ver, armário de armas custa 521 mil a mais Cofre 335 mil a mais E acomodações você também pode colocar e ela vai custar 795 mil a mais No total, o mais caro, né, dos escritórios fica custando em torno de 6.650.000 Tá, vamos voltar aqui, vamos entrar aqui e vamos ver quanto é que fica o mais barato Que é esse aqui de 1 milhão Vamos lá, isso aqui é a mais cara, né, assistente é a mesma coisa, organização é a mesma coisa Armário, mesma coisa, mesmo preço, acomodações é o mesmo preço O mais barato, adicionando tudo, ele fica em torno de 3.650.000 Então, os escritórios também Outra coisa é sobre os armazéns Eu vi armazém no máximo custando aí 3.110.000 Mas pra isso você tem que comprar o seu escritório primeiro Pra no seu escritório você poder comprar o seu armazém Beleza, galera? Esse vídeo aqui é só uma passada superficial das coisas que veio na DLC Eu queria estar trazendo esse vídeo um pouco mais cedo Mas como vocês viram, talvez, quem não viu Tá aqui embaixo a página no Facebook do canal Eu deixei lá, tava correndo problemas e problemas atrás de problemas E eu não tava conseguindo entrar no GTA Aliás, não tava conseguindo atualizar o GTA, né Então, outra coisa que eu fiquei sabendo Na verdade, que eu já vim ver, né Eu deixei pra fazer agora já nesse primeiro vídeo Foi que não vieram armas novas pra Amunation Mas veio umas novidadesinhas em relação às armas, né No caso, o mod pras armas Que no caso é, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui o controle Que os principais foram A Uzi não veio, né Como vocês podem ver Ela só tem o carregador estendido Mas na submetralhadora veio carregador de tambor Como vocês podem ver aqui Eu não sei quanto aumenta, tá Para as armas que também vieram Escopeta não veio Para as armas que também vieram Foi para carabina Tá Já vou botar aqui Carregador de caixa Que veio também Nada para os rifles Nada para as pesadas Nada para essas aqui Não lembro se veio para a Bupup Não, não veio para a Bupup Mas veio para carabina especial também Carregador de tambor, né Ela, como vocês devem saber A carabina especial é uma G36C E ela ficou muito parecida Com a AWS Quem joga BF aí Vai saber o que eu estou falando Para essas armas aqui, galera Eu não sei se veio Até porque eu não tenho elas Eu acho elas armas inúteis Então, infelizmente Isso aí eu vou ter que deixar passar, tá Também veio para ADP de combate Né Um carregador a mais Ela já tinha 60 munições Agora ela vai para 100 Que beleza, né Essa aqui foi uma das melhores Porque com o carregador estendido Ela fica com 20 munições Com o carregador em tambor Ela vai para 30 Meu Deus Que diferença Mas, enfim Eu acho Essa arminha aqui A pistola metralhadora Que eu acho que seria Eu acho que ela é baseada na Tech-9 Até interessante E também para a arma da DLC nova Veio de tambor, né Ela tem 60 munições E agora ela vai para 100 Então, galera Nas armas Basicamente o que veio Foi isso Tá Todas as outras armas Não veio mais nada Veio aqui os tambores estendidos Para as armas aqui Eu não lembro, cara Se teve mais Deixa eu comprar a munição aqui Né Que estava sem munição Para as outras armas Não veio Não veio nada demais Né No Amundation, galera Só foi isso Para a AK Vou comprar a AK-47 aqui Só para ver se veio Carregador Ah, veio para a AK-47 Vamos botar lá o carregador de tambor Não vamos comprar carregador estendido Seria gasto de dinheiro em vão Vamos comprar empurradura Como você já deve saber A mira E vamos Deixar aí O toque de luxo Não Não vou dar toque de luxo Na AK, não Vou deixar a AK assim Do jeito que está Vamos platinar ela Pronto Como todas as outras armas Que não tem o toque de luxo Essa submetralhadora de combate Eu também não sei, galera Então E também não vou comprar Porque Em questão de armas pequenas Como a submetralhadora E a Micro SMG Que eu estava tentando lembrar o nome A Uzi Já são pequenas Já tem muitas E enfim Na hora do quebra-pau A gente já acaba se perdendo Facas não vieram novas Não sei se veio Não veio aqui Novos também Novos modelos para o soco inglês Todos os outros Galera já deu uma olhada Não veio nada de novo Ganhei um prêmio Um colecionador de armas Nos equipamentos Vocês podem ver aqui Não veio nada de novo Para a colete Também não veio nada De novo Basicamente galera Nessa DLC Agora O que veio foi isso Foi mais uma evolução Lá daquele Criminal And the other Alguma coisa Enfim Eu esqueci Mas que foi a DLC Que implementou o Magnata Na No GTA Que implementou o IAT E tal Então galera Essa DLC veio Com Eles disseram que Uma das maiores DLCs Para o GTA V Eu não achei Eu acho Eu acho que A DLC Das Heist Trouxe bem mais coisa Mas Se levar em consideração Que as DLCs Da Heist Ela não saiu Na Na nova geração Ela saiu Na antiga geração E foi passada Para a próxima geração E veio para o computador Para o PC Então galera Eu não acho Que essa tenha sido Uma das maiores DLCs Para o modo online Mas também Não foi a pior DLC E também Aquele negócio Que Poxa Foi de graça A gente Também não tem O direito De estar exigindo Tanto Levando em consideração Ainda mais Um salve Para o Corona Que acabou de sair ali Apareceu possivelmente Na gravação Como eu estava dizendo A DLC é de graça E ainda mais Com o GTA V Já com 3 anos de vida A gente já está aí Com a Rockstar Dando pronunciamento De que servidores Vão acabar Não é esse ano Não é o próximo Mas que eles já Afirmaram que sim O GTA Online Do 5 Vai acabar um dia E Paciência galera Tudo acaba A GTA já está aí Com 3 anos Obviamente a gente Queria que durasse mais Mas A Rockstar também Não tem que Fazer um novo jogo Inclusive a GTA 6 Que não se tem Nem previsão Vamos esperar aí O que é que eles Vão trazer na E3 Como vocês devem saber A Rockstar está na E3 E vamos ver o que é que eles Vão trazer de anúncio Na E3 A gente não sabe Se é um GTA 6 A gente não sabe Se é a DLC Da continuação Do modo história Que está para sair E etc e tal E é isso galera Então esse vídeo Vai ficando por aqui Beleza Obviamente Hoje Ainda Eu vou tentar trazer A tunagem De todos os carros A compra Do escritório A compra Do armazém E obviamente Possivelmente Na noite Eu acho que A noite eu gravo Mas deve estar saindo Amanhã O comparativo De velocidade Do Reaper Do FMJ Eu acho que é esse nome Contra os principais Que hoje Detém o reinado De carro super No caso No caso Que é o Osiris Meu Osiris roxo E o T20 Então eu vou esperar O Zero Ou o Coronet Ou o Starbuck Um dos que tenham O Osiris e o T20 Tunado Para que eu possa Estar testando O Reaper Contra Beleza galera Então esse vídeo Vai ficando por aqui Esse vídeo foi Muito mais informativo Eu sei que Talvez a galera Que assistiu aí Tenha achado ele chato Mas É o que eu queria Estar trazendo para vocês Então aquele abraço Valeu Falou E eu fui